A mamãe rocha se transformará no... Coringa! Eu tô linda de coringa! Sou um coringão, coringão, coringão! Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha. Eu sou a Rafaela e se você tá aqui já vai deixando muito like. Se não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo. Pessoal, olha como eu estou hoje. Hoje a mamãe rocha se transformará no... Coringa! Gente, eu vou fazer uma surpresa pra Lucas. Ele tá lá embaixo com a Manu, tomara que ele não me escute. Ele tá vendo televisão, então... Tá vendo televisão, tá vendo... Família Rocha, ele é fã. Então, gente, olha só. Eu tô aqui com essa roupa do Coringa que eu mandei fazer, tá? E aí, aqui tem algumas tintas que eu achei. Que é tinta facial e tem algumas maquiagens minhas. Eu vou tentar fazer o mais parecido com o Coringa aí no final de tudo isso. Eu vou pintar o meu cabelo de verde! Ai, será que isso vai dar certo? Será que o verde vai sair depois? Fica até o final pra conferir se vai dar tudo certo. Vamos começar, então, pelo rosto. Vou pintar meu rosto todinho de bronco. E pra isso eu vou usar essa tinta aqui. Não é tinta, é uma tinta cremosa em bastão. Eu vou pintar, então me acompanhe. Olha isso, gente! Eu já estava com um pouquinho de protetor solar e a tinta tá ficando amarela. Ai, eu esqueci de tirar. Mas eu vou tentar assim mesmo. E aí, produção? Tá ficando legal? Coloca o likezinho pra ver se tá ficando legal. Ai, gente, será que eu vou conseguir se o Coringa descobrir que eu tô virando uma Coringa aí que ele vai se apaixonar por mim mesmo? Porque vocês sabem, né, gente? Eu conquistei o coração do Coringa. Mas não tem como. Ele é muito chato. E ele não toma banho. Ai, fala sério, gente. Quem não toma banho? Oi? Você não toma banho? Eu ouvi isso, hein? Eu tomo banho todo dia. Aliás, hoje é sábado. Hoje é dia mundial do banho. Todo mundo que não toma banho tem que tomar banho hoje, hein? Vamos lá no nariz. E aí? Tá ficando legal? Eu acho que eu vou pintar a sobrancelha também. Porque a minha sobrancelha é muito escura. E eu pintando a sobrancelha, dá pra fazer uma outra por cima. Deixa eu virar aqui. Ui! Ui! Até que eu tô ficando uma Coringa bonita. Tô gostando. Olha, gente. Como que eu tô ficando gata. Parece até uma fantasma. Uma fantasma Coringa. Ai, gente. Eu tô começando a ficar feia. Vamos lá. Agora eu vou usar, sabe o quê? Um pozinho pra terminar aqui esse trabalho, né? Porque deu um trabalho da não pintar minha cara de branco. Olha. Rostinho pintado. Eu achei isso aqui ontem. Uma loja de fantasia. Ai, o que que é isso aqui? Uma verruga? Tá nascendo uma verruga em mim. Não é não. É um pedaço de cola que ficou. Então agora, ó. Eu vou passar esse rostinho. Tô escutando alguma criança subir, pessoal. Eu vou acelerar aqui. Pra ninguém me ver. Quero que seja surpresa tanto pra Manu quanto pra Lucas. A Manu tava aqui. Ela viu eu arrumando aqui. Mas o Lucas não viu nada, pessoal. Ela tá ali embaixo assistindo o vídeo novo da Família Rocha. Se você já assistiu o vídeo novo da Família Rocha, que não é esse. Aliás, é esse. Então, o vídeo anterior, né? Já tô me embolando aqui. Mas, enfim. Vocês não ligam pro que eu falo. Porque eu tô virando um coringa. Um coringa tudo é doido. Ai, tô ficando muito feia. Para de falar, né? Eu sou faladeira, né? O que vocês acham? Eu sou faladeira? Eu falo muito? Eu tô achando que sim. Vamos lá. Rosto pintado. E agora falta o quê? Hein? 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 O que que falta o coringa? A boca. A boca do coringa é vermelha. Então, vamos lá. Vermelha. Achei uma tinta. Eu boto tinta ou eu boto batom, hein? Hum. Acho que eu boto a tinta. Porque eu quero ficar uma coringa profissional, né? E o coringa não usa batom. Ou usa batom. Será que o coringa usa batom? Não sei, gente. Vamos lá, então. Lembrando que isso aqui é tinta facial, hein, gente? Não é qualquer tinta que coloca no rosto. É tinta facial, ó. Make. Tinta facial. Tinta guache. Não pode botar no rosto. Tinta de tecido não pode colocar no rosto. E aí, pessoal? Eu tô achando tafão legal. Vocês tão achando? Como a coringa é menina, vou botar um griterzinho aqui. Minha boca tá ficando gente... Hum. Que tinta, ó. E aí? O que vocês tão achando? Tá legal? Produção, balança se tiver legal. Tá legal, então, hein? Vamos lá, então, pessoal. Vou botar um griterzinho porque eu nasci pra brilhar, né? Então, se eu nasci pra brilhar de coringa, eu vou colocar esse brilho aqui. Tem um negócio que tá legal? Tomara que sim, porque o coringa verdadeiro não tem bem, não, né, gente? É que eu tô inventando moda aqui. Hum, tá ficando lá melhor, hein? Tá gostando. Hum, ó. Hum. Tá bonito. Tá bom pro carnaval. Ó. Bem brilhosa, cara. Se o coringa me ver assim, aí que ele vai se apaixonar mesmo. Aí perdi. Aí o Tiago perdeu. Coitado, vou nem deixar de saber disso. Deixa eu ver isso aqui. Pronto. Já tá bem brilhoso. Vou pintar, então, minha sobrancelha de preto. Já sei. Vou pintar... Vou fazer um triângulo aqui. Ai, eu queria um papelzinho. Não tem nenhum papelzinho aqui. Ai, eu queria um papelzinho. Será que o papel vai cair aqui na minha frente? Apareceu um papel aqui, gente. Não acredito. Vou fazer o seguinte, olha. Eu vou fazer uma outra sobrancelha. Porque eu sempre quis ter uma sobrancelha mais levantada. Minha sobrancelha é meio caída. Então eu vou fazer uma sobrancelha aqui em cima. Tô gostando, hein? Eu acho que eu nasci pra ser maquiadora profissional, gente. Eu acho que eu tô na função errada. Eu tô no tomacoringa maravilhosa. Nossa, como eu sou menina. E as meninas gostam de cílios, né, gente? Eu sei. Porque quem é menina gosta de cílios. Eu vou tentar fazer uns cílios bem bonitos aqui pra mim de tinta. Ai, agora tem que dar certo. Porque se não der certo eu vou estragar toda a minha pintura. Bom, tô bem cíliuda agora. Cíliuda é com um cílio grande, tá? Gente, eu tô gostando da coringa que eu me tornei. E agora falta o grande final. Eu vou pintar o meu cabelo de verde, pessoal. Será que vai ficar legal? Eu vou colocar tudo pra trás. Porque o coringa, ele tem o cabelo pra trás, mais ou menos. E eu vou aqui pintar o meu cabelo. Vamos lá, então? Vamos pintar. Atenção, pessoal. Eu vou pintar o meu cabelo. Eu pintei minha cara. Eu pintei minha cara. Eu pintei minha cara. Eu pintei meu cabelo. Ah, eu gostei. Ficou legal. Gente, eu tô linda de coringa. Como? Meu, se eu soubesse que eu ficaria tão bonita assim, ó. De cabelo verde, eu teria que pintar meu cabelo há muito mais tempo. Já sei. Quando eu fizer um milhão de inscritos no canal, eu vou pintar o cabelo de alguma cor diferente. O que vocês acham? Ah, a produção tá aí atrás. Vou sim. Vamos lá, gente. Chegou o grande momento. De... Do vídeo. Eu vou colocar aqui o paletó. E vou... Fazer a surpresa pro Lucas Rocha. Vamos lá? Eu sou um Coringão, Coringão, Coringão. Eu vou fazer uma surpresa para o meu filhão. Eu sou um Coringão, Coringão, Coringão. Vou fazer uma surpresa para o meu filhão. Mas o que está acontecendo nessa casa? É o Lucas Rocha. É o Lucas Rocha. É a Manoela. Eu vou... Eu vou... Beijar vocês. Eu vou beijar vocês, gostosa. Nossa, a mamãe virou uma Coringa. Uma Coringa de resposta, gente. Vocês já viram Coringa assim, ó. Mais bonita do que eu? Acho que não. E convencida também. Bom, pessoal. Nós estamos ficando por aqui. Eu vou ali na rua comprar pão, tá? Assim, porque eu amei ser Coringa. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like. Vai lá no nosso Instagram. Família Rocha, underline FR. Comenta na foto que eu vou botar lá. E se quiser mais vídeos assim, é só deixar muito like. Um beijo. E até o próximo vídeo. Até. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho